E aí o maluco aí sequestrou ele fudeu ele tá ligado aí irmão salve meu mano dinheiro e já sabe né caralho gostou né é eu filha da puta né aí ó quero que você se foda coronel vamos ver quem vai se foda então souber salve mano era negócios cara negócio você nunca vai achar o resto do dinheiro ah meu amigo o dinheiro tá enterrado a sete chave cara é mesmo não tem problema não um de vocês já me entregou o rádio um de vocês já me entregou o rádio vai ser o paulo viu coronel porra essa eu quero ouvir cara essa eu quero ouvir cara amigão negócio é o seguinte um de vocês já me passou o rádio no dia lá certo já sacanou teu bagulho teu bonde já tá tudo fudido era negócios cara eu te larguei vivo cara era negócios eu ia devolver a tua grana só que o babalu não apareceu entendeu entendeu eu tô esperando ele aparecer até hoje para devolver teu dinheiro que eu ia simplesmente cair no mundo com meio milhão com quem tá meu dinheiro eu vou fazer com meio milhão com todo mundo atrás de mim cara com quem tá meu dinheiro amigo eu falei para você para não mexer comigo não falei primeiramente só no meu braço como é que é porra tu tá na condição de escolher alguma coisa caralho tu tá ficando maluco porra eu tô te dando a oportunidade de negociar oportunidade na tua cara porra se você me passar aqui você não vai saber nunca onde tá o dinheiro cara é mesmo calma 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 guarda essa bomba aí guarda essa bomba então já te falei tu tá na condição de mandar porra nenhuma não vai mandar guardar caralho nenhum tu vai falar para mim com quem tá porra do dinheiro eu vou falar o que eu quiser falar tá mudando aí ó tô brincando tô brincando tô brincando mais uma gracinha dessa aí tu vai para o caralho na hora vou fazer o calma 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 vamos conversar lá vamos lá ó é o seguinte ah você sabe que eu tô na situação terrível agora né tá tô vendo se você me deixar vivo eu te entrego a grana inteira e ainda te dou muito mais te dou alguns esquemas que pode tá rolando na cidade talvez você nem saiba que não sei o que eu tô eu sou esquema porra como é que eu não tô como é que eu não sei cara que esquema fala um fala um que eu não sei fala para o red agora que você ia apaziguar a favela dele por que que você não fala agora eu e o que o que você falou para mim na caverna eu e o que migão fala agora porra virar homem apaziguar a favela dele mas nem se eu quiser eu consigo nem eu querendo eu consigo não 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 o que eu falei o que eu falei o que eu falei pra você foi o seguinte eu repito na tua cara foi uma oportunidade que eu te dei no momento que eu estava totalmente rendido e tentando desenrolar e o que e a oportunidade que eu te ofereci naquele momento ali se você tivesse aceito eu de fato ia fazer porque eu culpo minha palavra não sou igual você não entendeu só que você você preferiu pegar uma merreca minha entendeu do que fechar negócio comigo porra mas eu ia devolver eu tava esperando o babalu entrar cara não queria fazer negócio de qualquer jeito o babalu caralho no dia lá não era para ter pego meu dinheiro é para ter aceito a oferta que eu ofereci para vocês metade do teu dinheiro onde tá aí ó numa casa eu tenho a foto e a localização tenho eu vou tirar eu vou tirar a tua gema e você vai enviar essa foto e a localização aí ó é a garantia da minha vida tem setecentos mil lá você acha que eu sou otário onde que tem um milhão e quatrocentos foi perto de um milhão e quatrocentos foi dois e meio que tem que me dar o boy tá um pouco estranho na tua voz tá assim mesmo não sabe mexer ele não sabe mexer tá na câmera lá sei lá tá não sabe mexer não sabe não pô pô joga no coisa lá cara eu não sabe sabe tá aprendendo olha só fala fala pra mim que o dinheiro tá na casa não tá tá na casa eu posso te dar a localização não tá tá onde então porra não pode na casa não tá ué eu tô dinheiro cara você não vai querer o dinheiro cara olha como eu tô tranquilo aqui calculista de porra tô falando a verdade tô de boa cara tá na casa metade na minha metade eu dividi a metade eu peguei só 30 por cento do meu parceiro entendeu foi o combinado 70 por cento era por causa das armas tá entendendo então eu sei onde tá minha parte você vai querer minha parte você vai querer ficar de raro tá entendendo eu acho que eu vou preferir acho que eu vou preferir te matar não pegar o babaloo e fazer ele me pagar mas ele não sabe onde é a casa aí eu vou achar outra metade de novo já tá com o deluxe na sua mão fala e fala porra você vai simplesmente me matar você tá louco atrás do dinheiro e você vai me matar sem o dinheiro você acha que eu tô atrás tu acha que eu tô por aqui pelo dinheiro porra tô por aqui pelo abuso do caralho que vocês fizeram porra cara eu só te espanquei quase até a morte cara isso é coisa que acontece normalmente é coisa normal cara tu vai falar vai ficar com ressentimento agora porra só deu as porrada entendeu te humilhei falei que você era um bosta coisa normal tem e agora o seu pessoal na rádio e agora todo mundo faz isso cara e agora só por causa disso você vai me matar eu acho eu acho eu acho eu acho motivo plausível sendo bem sincero você acha que dinheiro compra felicidade compra não compra bom sabe porquê cara porque eu já fui pobre e já foi rico e voltei a ser pobre e eu vou te falar e continua triste olha aí nada não triste eu não tô tô de boa cara tu tá feliz aqui tá feliz eu não tô cara então tá triste porra o que que você conquistou qual feito porra coloquei você na toca lá vai morrer você era o pica você era o par então mas eu continuo aqui e você vai morrer não 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 sério mesmo faz isso não a cabeça nunca não baixa eu fiquei conversando com ele sem zoar não baixa terremoto umas meia hora aí eu aí eu já ia entregar só que aí foi dar o terremoto eu falei vou esperar e ele não parava de mentir mano era uma mentira atrás da outra pois é até que eu fui conversar com um maluco aí aí ele desceu lá favela com os moradores lá aí ele ou a polícia me algemou red me resgatou e me trouxe pra cá me desalgema aí que o que é isso ele meteu dessa ele meteu ele meteu amém só quero vender o meu peixe aí ó o coronel presta atenção coronel eu vou te dar uma oportunidade ele mente mais que o gordinho do rola cala a boca eu vou te dar uma oportunidade coronel o cara tá me fodendo aí cara para cara eu vou conseguir ficar sério aqui cara presta atenção calma aí calma aí dá um minuto eu tenho que respirar ficar aqui pensar vamos lá presta atenção eu quero te dar uma oportunidade coronel primeiro negócio 700 mil você quer me dar uma oportunidade óbvio oportunidade você sair muito mais rico daqui vou te dar os 700 mil tá na casa entendeu setecentos mil é troco de pão cara eu sei algumas casas umas sete casas que eu tenho foto todas tem arma de uma facção então mas é que tá para mim fuder eu não vou entrar na casa dos outros não para virar homem tô te dando o que tu quer cara o que ele fala para tu coronel está na cabeça desse cara não dá não dá não dá não porra vai meter essa cara não piora a situação não não piora não quem tem dois aí não não calma aí 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 eu para eu cheguei na mão do para pega aí eu e calma aí calma aí vai estragar o velório do cara coronel calma aí estou escutando tu quer que eu roube de uma facção as armas dela tu acha que eu sou maluco porra eu tô infiltrado lá não vai roubar eu vou te entregar e aí vai ser a mesma coisa e vai sumir cara ele vai sumir vai ele tava de vestido de roupa de fred grug sério contra ele é ele vai sumir cara não vai aparecer nunca mais porque eu fingi que ia ajudar ele ele falou que ele me dá ó desliga meu celular aqui ó o meu celular tá tocando desliga ele falou desliga aqui o neto olha o que esse cara falou mano tá tocando desliga aí calma aí calma não é mal neto olha o que esse cara falou me ajuda a sequestrar o major vovô e o neto eu ganhei um eu ganhei um milhão sequestrando eles e vou te dar vinte por cento duzentos mil aí depois ele falou que foi um milhão e meio aí eu liguei para tudo tu falou que foi dois milhão e meio que eles estão me devendo esse cara fica mano só alguém vai pagar alguém vai pagar na você vai ser um babalou não tem caô tá ligado e aí eu posso te ajudar eu posso ser o outro nessa cidade cara você para mim não passa eu vou te falar eu vou te falar tu sabe o que que esse menino fazia aqui tu sabe tu sabe que que ele fazia aqui não sabia não esse cara aqui era o maior x9 da dip ele que entregava todas as facs aí para dip sabia é mesmo cara é vai falar que eu tô mentindo vai falar que eu tô mentindo alguma vez vai falar que eu tô mentindo aí eu não sei eu não tenho acesso à dip pô ah não entregou porque eu quebrei né eu quebrei investigação eu nunca entreguei você salvou o caralho esse cara aí falou que podia limpar a qualquer favela na hora H quando a arma tava cantando na cabeça mas eu posso mas eu não vou fazer mas eu faço aí perdão 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 coronel a do para colher pega a do para calma aí calma aí calma aí calma aí Ed vai o seguinte vai lá para o galão vermelho lá tá gravou vai para o galão que ele galão tem história para caralho tá gravou a galera calma aí calma aí vamos conversar aqui eu tenho mais posso falar mais uma parada vem começar no galão aqui cara eita porra tira a viatura dali sede eu acho que você boca se desce bicho quer tirar onda com tua cara coronel ah tá vou morrer de sede deixa eu beber alguma coisa aí eu vou morrer de sede bicho quer tirar onda com tua cara não faz diferença não vai para lá bicho é muito calzeiro um cara que você se foda se eu bosta lá pro vermelho lá caralho o vermelho ali cara do de idoso da porra rétame lembrou vai matar assim cara 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 conselho espera não sei explicar uma coisa É pro filme, é pro filme, porra É pro filme Vai pra lá, porra Deixa eu falar uma parada Aí tu bota a vinheta, porra, vai ficar bonito Tá por baixo das pernas Quer falar essa última palavra? Fala aí, porra Quero Mas é um textinho, é um textinho Pode ler o texto, pode ler o texto Deixa ele ler o texto Deixa ele ficar mais fácil se dá Eu nem vou ligar pra imersão nesse final Pode mandar emoji de choro aí Quer abrir logo, cara Deixa ele falar Eu queria abrir os Peaky Blider Tá entendendo? Sim Eu recrutei quatro pessoas Tá entendendo, coronel? Eu ia montar um exército, eu ia ajudar a tua corporação Eu nunca traí você, Red Nunca falei nada, Teu Até no último momento aqui eu não falei nada Porque eu acreditava em você Mas o traíro aqui foi você, Red Você não foi homem no último segundo Você foi moleque Já que eu vou cair, eu vou cair atirando Você nunca lutou na França que nem eu Quero que você se foda, Red Beira Mar Eu queria te dar a oportunidade de trabalhar comigo, Red Te dar a oportunidade de abrir um negócio Eu ia ter Os Peaky Blinders, Silenciador, Granada, Dinamite Eu ia fortalecer a sua favela E agora eu tô aqui morrendo de sede Eu quero que toda a polícia que tá aqui Se foda Esse bicho é um doente Eu quero que toda a polícia que tá aqui Se foda Vai Esse bicho é um doente, bó Que cabadeiro do caralho Tira o gema dele, tem que tirar o gema dele Tira o gema dele lá Vai lá que vai Aí, Coronel Negócio, negócio Coronel Tá, Rafaão, com o Azul aqui, entendeu? O próximo daqui a pouco tá nos teus peitos O Azul vai ajudar? Ele acha rápido Porra, tá isso Ali acha Ali, ali acha Ô Coronel, viu o chamado que teve aí agora? Tá pago, cara É igual o canal, viu? Azulzinho, meu filho Qual foi o chamado? Aí, ó Tá pago Paulo Peino e Roviste lá em Grape Seed O Paulo e o Bagual Eita É PD? Não é PD não, não é PD não É só pra ele esquecer o RP, pô Aham Ó o Ó o E aí